Música Foi em 1897 que o comerciante Antônio de Resende Costa construiu esta casa, nove anos depois da criação do município de São Pedro de Uberabinha. Localizada no antigo Largo do Comércio, local que abrigava também o estabelecimento comercial da família. Música Para a construção, materiais importados como vidros da Bélgica, madeiras da Lituânia e portas e janelas de Portugal, ornamentadas com vidros jateados e detalhes decorativos. Mesmo depois de 114 anos, o local mantém as características arquitetônicas originais. Hoje, abriga a escola estadual Enéas Oliveira Guimarães. Música Os quartos se transformaram em departamento administrativo e o jardim deu lugar para o pátio. O que antes era o comércio, agora são salas de aula. Mas foi no principal cômodo da casa que os restauradores tiveram uma surpresa. No teto e nas paredes, embaixo da pintura atual, encontraram pinturas de óleo sobre tela, feitas pelo italiano Cipriano Delfávero. E ali era a sala de visita, se eu não estou enganado, a sala de visita da família. Possivelmente, onde a família recebia amigos, parentes, comerciantes para tratar de negócios, etc. Uma estrutura que ficou parada no tempo enquanto Uberlândia se modernizou. Em volta, prédios e ruas movimentadas. E para conservar o local, ele foi tombado como patrimônio histórico. Nós sentimos orgulhosos, né, por fazer parte da história dessa escola e da comunidade berlandense também. Agora, a conservação do imóvel é responsabilidade da Prefeitura de Uberlândia. Por ser uma estrutura antiga, algumas partes estão se degradando e outras já foram recuperadas. É um espaço urbano muito importante, de grande valor histórico, além do valor arquitetônico desse imóvel que está sendo tombado. E o fato dele estar sendo ocupado por uma escola, isso, para nós, é de grande valor. Porque o imóvel tombado, ele tem que ter uma função social. E no caso, ele está muito bem empregado, vamos dizer assim, né. Existe um trabalho que está sendo feito com os alunos, tanto da nossa parte, quanto da parte da escola, para conscientizar os alunos da importância do espaço que eles estão ocupando hoje, e que é a escola que eles estudam. Em Uberlândia, 21 bens já foram tombados para preservar as raízes da cidade, entre eles outras duas escolas. E mais uma vez, a história e a educação fazem parte do patrimônio. E mais uma vez, a história e a história e a história que eles estão ocupando hoje, Legenda Adriana Zanotto